O Batman é considerado um dos maiores heróis de todos os tempos, mas, eventualmente, isso não impede que ele morra. Eu sou o Gabriel e hoje vamos lembrar as principais mortes do Batman nos quadrinhos. Morrer e ressuscitar é uma rotina que todo grande herói precisa passar nas HQs. E isso não é diferente com o Batman. A primeira morte registrada ocorreu em Batman nº 72, em 1952. Nela, o Bruce Wayne descobre um clube secreto de pessoas que enganaram a própria morte. Como ele quer entrar para o clube, se envenena para a morte, apenas para ressuscitar minutos depois. Nessa brincadeira, ele quase matou o Robin do coração. Em 74, na edição 115 de Bravos e Destemidos, ocorre a morte mais bizarra do Homem-Morcego. Ao tentar resgatar uma mulher, Batman acaba se eletrocutando numa cerca até a sua morte. Por sorte, o Dr. Ray Palmer, o Atom, estava por lá e decide entrar no corpo do vigilante para salvá-lo. No fim, mesmo sem muita explicação, os órgãos de Bruce Wayne voltam a funcionar. Que conveniente! Em Batman nº 291, lançado em 77, o Homem-Morcego é declarado como morto. E os vilões decidem fazer um tribunal para decidir quem realmente o matou. Já que todos se autoproclamam o assassino do herói. Bem, no final, o Batman não tinha morrido de verdade. Nas HQs, 99% das mortes são ressuscitadas. Mas há aquele 1% que se confirma para sempre. Na história de Venture Comics nº 462, lançada em 79, o Batman da Terra 2, que é casado com a Mulher-Gato, morre para sempre. E quando digo sempre, é sempre mesmo. Ele se sacrifica para derrotar o vilão Bill Jensen, salvando Gotham City pela última vez. Na aclamada história O Cavaleiro das Trevas retorna, de 88, Batman finge a sua própria morte numa luta contra o Superman, apenas para fazer com que o escoteiro americano largue de seu pé. Em The Birth of the Demon, de 92, o Batman enfrenta Hazel Ghul pela primeira vez. No combate épico entre os dois, o cabeça do demônio vem se cravando uma pá no peito do Batman. Com as suas últimas forças, o Cavaleiro das Trevas consegue caminhar até o Poço de Lázaros, onde ressuscita para derrotar o vilão. No arco Electric City, lançado na Detective Comics de 92, o Batman morre rapidamente eletrocutado pelo vilão eletroculador. Só que o Robin aparece e, depois de dar uma surra no vilão, o convence a ressuscitar o Batman com seu poder elétrico. Por sorte, o Batman morreu por apenas dois minutos. Um novo recorde. O que aconteceria se o Coringa realmente matasse o Batman? Na história Legends of the Dark Knight, número 66, de 1994, isso realmente acontece. Um dos planos do Coringa funciona e o Batman é dado como morto, o que transforma o Coringa numa pessoa boa, já que não tem mais ninguém para brincar. Só que, no fim, o Batman não estava morto para a felicidade do vilão. Na história Coringa Imperador, lançada em 2000, o palhaço do crime consegue os poderes de Mr. McSpirit, tornando-se um ser quase-deus. Com isso, ele passa os seus dias brincando de matar o Batman, de maneiras inusitadas. Por sorte, o Superman consegue impedi-lo. E o Batman teve que apagar parte de sua memória, tamanho trauma que ele ficou do ocorrido. Na história Superman Red Sun, lançada em 2003, a versão comunista do Batman, conhecida como Batman-Cove, se sacrifica durante um combate mortal com o Superman. No fim, a morte não serviu para muito, mas tornou essa parte da história memorável. No arco Arena Countdown, de 2007, os heróis precisam sobreviver enfrentando heróis de outros universos. O Batman da Terra 40, que é o Batman da Segunda Guerra Mundial, morre na tentativa de derrotar o Imperador do Planeta, chamado Monarch. Na conclusão de Batman Descanse em Paz, de 2009, o Batman enfrenta Dr. Hurt, que se auto-intitula Thomas Wayne. No combate final, entre eles, Batman pula no helicóptero e impede a fuga do vilão, que combina com a explosão do veículo, matando os dois. No fim, ele é ressuscitado logo após esse episódio. Meses depois de sua morte em Descanse em Paz, a DC decidiu matar novamente o Batman no arco Crise Final de 2010. Nela, Batman é atingido por uma Time Bullet do Darkseid, que o mata. Porém, ele não morreu de verdade, e sim foi transportado para a Idade da Pedra. Isso mesmo. Assim, ele precisa vencer as eras como Batman de períodos históricos, para ressuscitar de vez. No reboot dos Novos 52, o Batman da Terra 2 também morreu de forma definitiva. Durante uma invasão do Darkseid, o Cavaleiro das Trevas se sacrifica para implodir um vírus, que derrota todo o exército do Imperador Galáctico de uma vez. Ele é sucedido como Batman pelo seu pai, o Dr. Thomas Wayne, que nesse universo está vivo. Só que na saga Convergência, de 2015, ele também se sacrifica para dar tempo aos heróis da Liga da Justiça fugirem. Na saga Fim de Jogo, de 2015, Batman aparentemente morre no confronto final com o Coringa. Só que na verdade foi uma pegadinha dos escritores, já que na edição seguinte Bruce Wayne é encontrado com vida, só que sem a lembrança de que ele é o Batman. E essa foi a lista com as principais mortes do Homem-Morcego nos quadrinhos. Faltou alguma morte? Quer uma continuação desse vídeo? Comente aqui embaixo. E se essa é a primeira vez que você assiste a um vídeo da Bat Caverna, nós somos um canal que fala exclusivamente sobre Batmite. Não, eu estou brincando, é sobre o Batman mesmo. Então se você quiser saber mais sobre o personagem, clique no botão inscreva-se e acompanhe o nosso canal.